Entre nós Com você melhor será Entre nós A doce sensação Mais um dia de emoção Tanta coisa pra dizer Quando eu fico com você Já nem sinto os pés do chão Por isso estou aqui Andando por aí Olhando o céu e te seguindo Numa estrela No brilho do luar Sinto você no ar No sorriso e na vontade de ficar Por isso estou aqui Me faz te seduzir Encontrar magia e sonho Em tudo que você me diz Me toque uma canção Faz bem ao coração Descobrir contigo o dó de ser feliz Entre nós A doce sensação Mais um dia de emoção Tanta coisa pra dizer Quando eu fico com você Já nem sinto os pés do chão Por isso estou aqui Por isso estou aqui Andando por aí Olhando o céu e te seguindo Numa estrela No brilho do luar Sinto você no ar No sorriso e na vontade de ficar Por isso estou aqui Me faz te seduzir Me faz te seduzir Encontrar magia e sonho Em tudo que você me diz Me toque uma canção Faz bem ao coração Descobrir contigo o dó de ser feliz Por isso estou aqui Por isso estou aqui Andando por aí Olhando o céu e te seguindo Numa estrela No brilho do luar Sinto você no ar No sorriso e na vontade de ficar Por isso estou aqui Me faz te seduzir Encontrar magia e sonho Numa estrela